Bom dia! As pessoas sempre perguntam qual a diferença entre o livro e o curso. O livro, obviamente, sempre é mais barato que o curso. Então a pessoa pode pensar, pra que eu vou gastar mais num curso e vai estar tudo lá no livro? Então a pessoa poderia me perguntar, qual a diferença? Tem alguma diferença? Vale a pena? Bom, então vamos explicar isso. Aliás, vale pra qualquer coisa, não só porque eu tô anunciando e vendendo. Claro, vale pra qualquer um. Se vocês têm algum grande autor que queiram acompanhar, que escreveu livro, qualquer um de uma área de vocês, que vocês apreciam, e ele lançou um curso, façam o curso. Por quê? Porque curso e livro são diferentes. Estou falando em genérico, não só aplicado no meu caso. São coisas diferentes. Ninguém fala como escreve, ninguém escreve como fala. Não sei se a pessoa tá lendo o que escreveu, né? Que eu, pessoalmente, acho meio chato de acompanhar. Nada contra. Tem até uma escola, a escola francesa, né? De aula, de apresentação, vai muito nesse lado. Mas eu não sou favorável a isso. Principalmente pro espírito aqui do Brasil, que exige mais dinamismo, empatia com aluno e professor, etc. Aí tem umas longas considerações que nós não vamos entrar. Bom, então, são naturezas diferentes. Embora a matéria pode ser a mesma, se um professor, qualquer um, abordar exatamente a coisa que ele falou no livro, a apreensão de quem assiste vai ser diferente de quem lê. Porque a interação tá sendo diferente. Quando você tá lendo, você tá exercendo o quê? O lado visual. Você tá trabalhando o olho. Você não tá trabalhando a audição quando você tá lendo. Não sei se a pessoa tá lendo em voz alta. Mas se a pessoa, normalmente, tá lendo normal, em silêncio, ela tá usando o sentido da visão. E quando a gente está assistindo um curso, uma palestra, a gente tá trabalhando com dois sentidos. A gente tá trabalhando com a audição e com a visão. A gente tá vendo o professor se locomover numa sala, gesticular, o modo como ele dá um enfoque pelo olhar, etc. Se ele faz careta quando ele tá criticando uma coisa. Se ele sorri quando ele quer exaltar uma coisa curiosa. Então, é mais forte a aula nesse sentido. Porque tem dois sentidos trabalhando pra absorver um conhecimento. Na leitura, é um só. O lado visual. Não tô ouvindo. Enquanto que numa palestra, numa aula, eu tô trabalhando com dois. É lógico que a audição vai ser a mais importante, que eu tô ouvindo. A verdade está entrando pela audição. Mas o lado visual é importante. Ele demarca várias coisas. São duas coisas andando juntas. Então, tende a ser melhor. É lógico que isso aí também varia de pessoa pra pessoa. Isso eu explico no meu curso como estudar. Tem determinadas pessoas que são mais visuais. Tem outras determinadas pessoas que são mais auditivas. Então, se a pessoa é muito ou mais auditiva, é mais importante ainda os cursos gravados, os cursos ou assistir a aulas presenciais. Qualquer coisa que seja falado. Se a pessoa for muito mais focada na audição do que na visão. Se a pessoa for muito visual, muito focada em leitura, aí talvez não faça tanta diferença. Mas sim, só pelo fato de uma exposição falada, o curso gravado seja usando dois sentidos pra quem aprende, já dá pra ver que já tem diferença. E ainda não é só isso. Dificilmente um curso gravado por qualquer um, um que seja o meu, sempre tem uma coisa que ele fala no curso que não tá no livro. Sempre ele consegue ressaltar melhor o curso do que as coisas que estão no livro. O curso, a aula gravada é mais quente, né? Porque tem lá a presença viva do professor, do apresentador. Ele vê com mais... parece que tá mais vivo o conhecimento. O livro é mais frio, mais seco, ainda que seja... ainda que tenha algumas piadas, alguns comentários engraçados, mas ele é seco. Tá lá numa letra fria, né? Então, tem citações, tem coisas relacionadas a terceiros. Então fica uma coisa fria, não ruim, claro. Não tô falando que é pra abandonar a leitura. Os dois têm que seguir juntos, leituras e assistir a aula. E o livro tende a ser mais impessoal, claro. Muito mais impessoal, porque você faz citação de terceiros. Numa exposição, normalmente você não faz tanta citação, porque fica meio chato. As aulas tendem a ser mais didáticas. Você repete ideias importantes. Eu uso muito essa estratégia de repetição. para justamente um ponto importante ficar mais evidente. Enquanto que no livro não tem como ficar repetindo a mesma coisa. Se repetir a mesma coisa no livro, o leitor vai achar que o escritor é doido. Então, não dá. Agora, numa aula, sim. Você repete. Repete duas, três, quatro vezes. Às vezes eu até exagero a repetição. Justamente pra dizer que aquele ponto é importante. Então, o curso, ele tende a ser mais completo. Tende a absorver mais coisas. O livro e o curso tendem a fazer, assim, uma boa parceria. Então, vale muito a pena comprar o curso. De qualquer um, de qualquer pessoa. Não é só comigo, não. Então, eu lanço, estou lançando vários cursos. Na área da gastronomia, lancei um. Na área da história, que eu estou mais focado, eu lancei já vários. Tem uma agenda aí de outros cursos que é onde vir. Tenho lançado livros nessas áreas. Mas a gente vê que curso e livro são produtos diferentes que se complementam. Então, não caio nessa conversa mole, nessa bobagem. Comprando o livro, já está o curso embutido nele. Não, não é verdade. Então, não perca a oportunidade de adquirir o curso Simbolismo na Gastronomia. Vai só até o dia 20. Não será mais aberto, turmas, esse ano. Somente o ano que vem, também sem data. E provavelmente com um preço mais caro. Lembrando que quem já está matriculado na Escola da Verdade Histórica, já tem um desconto de 15%. É só entrar em contato com o Gabriel e adquirir o curso. Vocês não vão se arrepender. E quem tiver interesse nos dois, tanto nos meus cursos de História, como no curso Simbolismo na Gastronomia, comprando o de História, na Escola da Verdade Histórica, já vai ter o desconto no Simbolismo na Gastronomia. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.